Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje acabei de chegar aqui na escola do mecânico, aqui ó, escola do mecânico, a nova casa do Gambi pelos próximos meses e hoje é o dia de desmontar o motor para a gente tirar as peças que vão precisar de retífica e mandar para retífica, então a gente está prevendo o que vai o dia todo nesse trabalho e eu vou mostrar um pouquinho para vocês tudo que a gente vai fazer por aqui hoje. Bom gente, agora eu já estou aqui com o Lucas, a gente já está com o Gambi aqui aberto e aí agora vamos ver o que a gente vai começar a fazer, então o que a gente vai fazer Lucas? Bom, a gente vai começar a fazer a desmontagem do motor, vamos tirar o cabeçote, todas as partes periféricas do motor, carburador, coletores, engrenamento de combustível, de água, depois tirar o bloco dele fora, completo, parcial, montado, depois a gente vai fazer a desmontagem do bloco em bancada, analisar as peças e deixar tudo em ordem para ir para a retífica, para retificar o motor. Bom, espero então que não tenha nenhuma surpresa agora, né? Porque a gente já viu que o Virabrequim vai precisar ir para a retífica e espero que seja só isso. Tomara, né? Vamos torcer, ou então se precisar trocar o pistão, a gente já pega um para 3,5 kg? Pode ser, minha pele forjada, né? Olha, então tá, então vamos começar a mexer, que tem chão ainda. Então, conta aí o que você achou, hein? Bom, como esse carrinho aqui da Paula já era turbinado, né? Primeira surpresa que desmontando o motor que a gente já achou é que ele tem um comando 049. Esse comando 049, na época, ele era aplicado no Gol GTS. Ele é um comando que já tinha uma graduação maior de fábrica, né? E era um carro mais esperto, assim, com um comando mais esperto original. Acima dele só tinha o comando do Gol GTI. O Gol GTI tinha uma graduação maior ainda, que era mais difícil de encontrar ainda no GTI. Então, o comando já foi mexido, o comando já não é o original dele, né? É, a gente já tinha identificado por alguns outros lugares que ele já tinha sido turbinado, né? Sim, sim. Então, provavelmente já mexeram nessa parte, mas a gente vai mexer também, vai trocar, né? Sim. Ele é um comando bom, se você for ter o veículo aspirado, né? Tá. Ele não é aquela graduação legal para um carro turbinado, ainda, né? Certo. O que a gente viu lá para colocar para ele seria uma pré-graduação aí para manter legal um carro turbinado. Esse aqui, um carro aspirado, ele dá uma diferença bem legal, fica bem melhor. Muito bom. Mas para o turbinado ele não é aquele expoente de potência, não. Legal. Bom, gente, então agora eu já desmontei toda aqui a parte das válvulas. Comando de válvulas, já tirei, já desmontei tudo, vou mostrar para vocês. Enquanto isso, ele está soltando ali para a gente poder tirar o motor, porque a gente vai ter que tirar o virabrequim tudo para mandar para a retífica. Depois a gente vai separar todas as peças que vão para a retífica. E aí eu vou mostrar para vocês tudo em detalhes. A gente vai dar uma limpada em tudo para poder levar. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou as peças que eu já desmontei. Então aqui é onde ficou o comando de válvula que eu já tirei, a parte do cabeçote. Aqui são todas as peças que eu já tirei e tem mais coisa aqui no chão, vou mostrar aqui também. Aqui está desmontado, vamos ver como é que está aqui. Está meio escuro, mas está aí. Bom, não sei se a gente já falou que vai ter que trocar o pistão, né? Não sei se eu gravei essa hora. Tem que trocar o pistão, está com muita folga no cilindro. Vamos ter que trocar o pistão, vamos ter que cozinhar o cilindro dele com pistão sob medida. Pistão, anéis, reunimento de camisa. É, gente, não escapou não. O Kinder Ovo, o Kinder Ovo não tinha uma surpresa muito agradável. O Kinder Ovo, o Kinder Ovo não tinha um um dos primeiros. O Kinder Ovo não tinha uma surpresa muito Genesis. O Santa Maria, o que o dinheiro estava de estar esperando? O Kinder Ovo. O Kinder Ovo. O Kinder Ovo. O Kinder Ovo agora, o Kinder Ovo. O Kinder Ovo. O Kinder Ovo, das 4 anos atrás doce do Tio. Bom, a gente já está bem adiantado aqui na desmontagem da parte de baixo E agora o Lucas vai explicar um pouco para vocês o que a gente achou aqui Qual foi a surpresa do Kinder Ovo Que a gente tinha falado que a gente ia falar E eu vou mostrar um pouco das peças para vocês verem o estado que elas estão Então, bora lá Bom, a gente começou aqui fazendo análise pelas bronzinas Já começando pelas bronzinas de mancal dela A gente viu que algumas estão com descasse maior do que a outra Essa ainda não atingiu o material de baixo, que é o zinco Porém, ela está muito riscada no meio dela O virabrequim já criou esse risco aí Essa daqui já criou um desgaste mais excessivo Essa daqui já está no zinco Essa parte laranja aí Essa parte mais acobriada, a cor de cobre As outras de viela também já estão nessa mesma tonalidade Estão tudo ficando mesmo nessa cor de cobre Essa daqui já está numa tonalidade melhor De qualquer forma, já está pegando também Todas elas estão riscadas A gente consegue ver O virabrequim está bastante riscado Bom, de qualquer forma a gente não vai utilizar nada disso, né? Se a gente for virabrequim, não vai ser tudo trocado A virabrequim está bastante riscada Aí na retífica eles fazem o que? Eles vão lixar e vão tirar todas essas... É, a retífica é um processo que vai ser usinada Essa parte daqui como se estivesse tirando esse material, né? Vai desgastar esse material deixando ele plana de novo Essa superfície plana de novo E aí o que ele faz? O material que ele tira aqui para compensar o que ele tira aqui Será compensado na bronzina A bronzina que era standard vai ser colocada uma 25, uma 50 Para compensar o material que ele tirou aqui, né? Certo Então a gente pode ver, ó Esse aqui já está bem na parte da bronzinha Já estava começando a comer É, todos são ruins, né? Não tem nenhum aqui que... Não, já estava... A gente já tinha cilindro com folga aqui E os pistões? Os pistões também, né? Folga exagerada, né? Entre os cilindros A gente pode ver aqui que já tinha pistão Que estava tendo problema de passar compressão Que é essa parte escura em cima, né? É, essa parte escura que ele não está vedando Legal, né? Tá Bom, todos eu vou ter que trocar tudo, né? Eu vou ter que trocar o jogo de pistão Porque está bem folgado Eles estão folgados lá dentro dos cilindros Ainda não consegui limpar eles aqui Vamos ver se a gente consegue passar um pano para ver Se ele está standard Se ele não tiver, a gente vai passar na escova lá E limpar a cabeça dele para ver Nossa, ele está tão sujo, não dá nem para ver, né? Tá É muito sujo É, pessoal Não dá para a gente ver ele Desse jeito aqui não Nessa Dentro que está aqui Eu acredito que a gente vai ter que limpar bem eles primeiro Sim Porque a medida aqui não está dando nem para enxergar Para saber qual vai ser a medida para poder comprar o novo É, ele está com 80, 86 Deve ser standard pelo jeito mesmo Com tudo nesse motor, por enquanto era, né? Por isso que a gente vai fazer certinho, né? Porque Agora ele vai ter que ser usinado Tá, então o que vai para retificar é o bloco A gente vai colocar os bancais no bloco Para fazer o mandrinamento do centro aqui, né? Certo Porque o virabrequim Ele é deslocado, ele não é reto, né? Sim E com o tempo ele dá uma leve torcida Eu vou fazer a grosso moda Que não é isso, né? Mas ele dá uma leve empenada aqui E se a gente não manter isso aqui centralizado Ele tem problema de desgaste rápido De bronzinhas O motor rajar Então a gente vai colocar os locais Para fazer o mandrinamento dele aqui Vamos usinar o virabrequim Vai ser colocado para um usinamento todo novo Pistões, anéis novos Vamos ajustar as bielas Para folga nova do virabrequim Acredito que balancear o volante Dele também Bomba de óleo nova Jogo de junta completo novo Certo A pressão, como ele vai trabalhar com a pressão baixa Nós vamos manter junto de amianto Com o cabeçote, né? Tá Isso aí, pessoal Só tudo isso, então? Só apenas isso Só tudo isso pela bagatela de 10 milhões de reais Qualquer motorzinho turbio Para começar a brincadeira É uns 15, né? Ah, vá Ah, vá Vamos ver como é que vai acabar a brincadeira É mentira Não, depois eu vou fazer o cálculo Eu já estou anotando tudo o que eu estou gastando O que eu estou devendo na praça É nada, é brincadeira Não, mas eu já estou anotando tudo o que eu estou gastando A Jota já quer matar ela Mas é por isso que eu estou fazendo o carro turbo Porque depois ninguém vai me pegar Entendi Entendeu? A hora que eu estiver devendo para todo mundo Aí eu acelero o gambi e já era Ninguém me pega Mas enfim, bom Qual então o próximo passo? Pegar todas essas peças Limpar tudo, levar para a retífica Vai tudo para a retífica Aí a retífica vai dar um banho químico lá Vai limpar, usinar tudo Depois trazer para a gente Fazer tudo nas medidas que a gente vai A gente vai pedir as medidas? Eles que fazem Eles que fazem Eles que fazem Eles vão ver o desgaste que vai ter na peça lá O que tem que ser tirado de material Vão fazer para a gente lá E a gente vai montar com as peças novas E começar a montar a partir do turbinamento dele Bom, então o nosso trabalho aqui agora acabou? Acabou Tá Então Bom, gente, então eu vou finalizar o vídeo por aqui Agora a gente vai limpar toda essa bagunça Que a gente fez aqui na escola Que não foi pouco Que não foi pouco Senão a gente vai ser expulso daqui E o gambi está ali, ó Vocês estão vendo Na verdade é só o corpinho É só o corpinho Porque o coração está todo espalhado por aqui Mas enfim Ele vai ganhar coração novo Então é isso que vale, né? Vai valer muito a pena E eu vou finalizar por aqui Então se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixe seu like nesse vídeo E compartilha com os seus amigos É muito legal Deixa comentário aqui Se você tiver alguma dúvida Dessa parte de retífica Ou dessa parte de peça Que a gente desmontou Qualquer dúvida do que a gente falou aqui Ou que a gente não falou Que você queira saber Deixa aqui nos comentários Que eu trago para o Lucas as dúvidas E a gente vai esclarecer Tudo que a gente conseguir para vocês Fala um oi Eu tenho ajudante aqui Eu estou ajudando o Lucas E ele está me ajudando Está muito chique o negócio aqui O Dambi está cheio de gente para trabalhar Então é isso Mais uma vez quero agradecer Muito obrigada por ter assistido até aqui Um grande beijo para vocês E até o próximo E olha a minha mão Que coisa mais linda Beijo